Fala pessoas, e aí tudo certo? Quem tá falando aqui é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer o seguinte, se tu ainda não faz parte desse cardume, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os teus amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, esse projeto crescer, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa, pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje é um dia especial aqui, hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que é essa questão de sistema imunológico, tá? Sistema de defesa, tá falando. Presta atenção nela. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo, tá? Sempre que você pegar sistema imunológico, lembre logo de sistema de defesa, tá? Aí diz assim, uma das formas de proteção é a produção de espaço. Proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de, marca alternativa que completa adequadamente os espaços acima. Olha, o primeiro espaço, ele tá falando que é uma proteína. Quando a gente fala de proteína de defesa, a gente não pode esquecer dos anticorpos. Lembrem que as proteínas de defesa que são produzidas, ei, de maneira específica, tá? Pra um determinado agente patogênico, um determinado agente microbiológico que causa algum tipo de doença, tá? Isso aí você vai dizer que são os anticorpos. E como eu disse a vocês, olha, o anticorpo é uma coisa específica, tá? Cada tipo de viruzinho tem um anticorpo que vai atacar ele. Cada tipo de bactéria vai ter um anticorpo que vai atacar ela. Cada tipo de protozoário vai ter um tipo de anticorpo. Cada tipo de fungo vai ter um tipo de anticorpo. Lembrem que os anticorpos são produzidos de forma específica, tá? E os anticorpos são produzidos a partir de leucócitos, denominados linfócitos, beleza? E lembrem que os linfócitos são leucócitos agranulócitos. São células do sangue. Mas aí você pode dizer assim, Andrei, mas não tem outra célula sem ser do sangue que não produz anticorpo, né? Tem. Cuidado com os plasmócitos. Os plasmócitos, que são células do tecido conjuntivo propriamente dito, também produzem anticorpo, tá? Então, o primeiro espaço que você deveria preencher aí, a palavrinha é anticorpos. Aí, aonde não tiver anticorpos, você já cortaria. Cortaria a letra B, cortaria a letra D e cortaria a letra E. Só sobra A e C pra marcar. Mas aí ele diz que pra você formar essa proteína específica, você vai precisar de um agente, você vai precisar de uma estrutura que vai estimular. Lembrem que quem estimula a produção de um determinado anticorpo é o antígeno. Então, o danado do agente, o danado do corpo estranho, quando ele entra no nosso corpo e ele estimula a produção de um determinado anticorpo contra ele, esse estimulante é chamado de antígeno. Então, o gabarito dessa questão, ó, é gabarito letra C, anticorpo e antígeno, tá? Então, quando um determinado corpo estranho, um determinado micro-organismo, entra no teu corpo, ele estimula o teu corpo a produzir um anticorpo contra ele. Então, como ele é o estimulante, lembrem que esse estimulante é chamado de antígeno. E assim, aumentando um pouquinho mais a visão dessa revisão, lembrem da ideia de vacina e soro, tá? Lembrem que vacina é uma imunização ativa. E a vacina, ela entra no nosso corpo pra estimular a produção de anticorpos. Se ela entra no nosso corpo pra estimular o corpo a produzir o anticorpo, lembrem que a vacina é constituída por antígeno. Vacina, imunização ativa. Por isso que vacina é um mecanismo de prevenção. Vacina não é mecanismo de cura, tá? Por outro lado, o soro, quando um paciente, ele toma o soro, ele já tá tomando o anticorpo produzido. Se ele já tá tomando o anticorpo produzido, então isso aí é uma imunização passiva. Por que uma imunização passiva? Porque o corpo não vai precisar trabalhar pra fabricar o anticorpo, porque ele já tá tomando o anticorpo específico contra aquela determinada doença. Então, o danado do soro que vai cheio de anticorpo pra dentro do paciente, ele é uma imunização passiva, e ele é um mecanismo de tratamento. Ele não é um mecanismo de prevenção. Prevenção é vacina. Mecanismo de tratamento, mecanismo terapêutico é soro, tá? Não pode esquecer disso. Ah, e outra dica, tá? Lembrem que vacina gera memória imunológica. Soro não gera. Soro não gera memória imunológica, beleza? Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Tranquilo? Ei, gostaram da revisão? Então não se esquece de entrar aqui no canal não, tá? Porque eu quero encontrar você, menino. Você, menina. Aqui no canal, nas nossas próximas aulas. Beleza? Espero vocês aqui no Cardume. Beijo no coração, viu? Valeu!